Eu fiz uma análise completa de um carro, gravei tudo utilizando um Galaxy S23 Ultra junto com um Crane M3, um Xyle Crane M3 que é um estabilizador de imagem que acaba entregando essas imagens que vocês estão vendo aí Mas e aí? Será que realmente dá pra utilizar o Galaxy S23 Ultra pra fazer vídeos profissionais? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Galera, como eu falei pra vocês, eu gravei um vídeo inteiro de um veículo no caso a Ford Maverick, que é um lançamento aí da Ford, lançamento recente todo aqui com o Galaxy S23 Ultra com o auxílio de um Xyle Crane M3 que é um estabilizador, um gimbal Pra quem não sabe, isso aqui serve pra deixar suas imagens estabilizadas e também pra fazer alguns movimentos cinematográficos específicos Não sei se vocês estão ligados, mas eu também tenho um canal de veículos onde geralmente eu falo dos principais lançamentos, carros elétricos e tudo mais e eu geralmente gravo todos os meus conteúdos com as minhas câmeras aqui no canal não é diferente eu tenho aqui na frente essa câmera que tem um foco extremamente rápido que é uma Sony ZV-10 e aqui na parte de cima nós temos uma ZV-1 assim como aqui na lateral, certo? normalmente eu sempre gravo tudo com câmera porém, eu queria fazer um... eu queria me propor a fazer um rolê levando o mínimo de equipamentos possíveis então o mínimo que eu podia levar nesse rolê então eu levei um Galaxy S23 Ultra da Samsung levei o Zion Crane M3, obviamente levei um drone que é o DJI Mini 3 Pro e esse microfone aqui, ó que é um Kimafan wireless, sei lá das quantas, né? pra poder produzir o vídeo com um áudio legal e antes, pessoal, de dar sequência aqui no vídeo eu vou deixar aqui na descrição pra vocês links pra vocês comprarem tanto o Crane M3 provavelmente vou deixar o link do AliExpress do Crane M3 e o link também do Galaxy S23 Ultra lembrando que se você compra por esses links você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso, beleza? os links vão estar na descrição mas provavelmente vocês devem estar se perguntando se as câmeras do Galaxy S23 Ultra realmente tem competência suficiente pra isso e elas tem, pessoal temos aqui um ótimo zoom caso você queira fazer uma imagem utilizando a câmera de zoom mas, normalmente, eu acabei utilizando a câmera ultra-wide, que é essa aqui, ó a 06 em vídeo gravando aqui em UHD 60 tá vendo aqui, ó que eu tô gravando aqui em UHD 60 esse UHD 60 permite que eu faça slow motion assim como vocês estão vendo aí nas imagens você consegue captar uma imagem muito profissional mesmo utilizando tudo no automático mesmo deixando o smartphone com tudo ali do jeito que vem de fábrica você consegue um resultado profissional utilizando 60 fps porque, como eu falei pra vocês dá pra você fazer ali um zoom ou alguma coisa nesse estilo mas, se você for aquela pessoa que gosta de fuçar ou se você é aquele cara mais profissional mesmo você pode entrar aqui em mais e acionar o modo pro no modo pro, você consegue configurar tudo na sua câmera do jeito que mais te agrada eu, particularmente, gosto de utilizar ou o modo automático ou, então, algum aplicativo de terceiro tipo o Filmic Pro ou alguma coisa nesse sentido além disso, o Galaxy S23 Ultra também tem aqui, ó o Expert Raw Expert Raw, que serve pra você fazer fotos ali profissionais também e aqui também temos o modo de vídeo profissional que era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês eu acabei mostrando ali a parte de câmera como você é burro então, beleza vocês estão ligados que o Galaxy S23 Ultra tem câmeras maravilhosas você consegue, realmente, resultados muito próximos do que é um resultado de uma câmera profissional mas, pra fazer essa imagem que vocês estão vendo aí essa imagem em movimento não dava pra ser feito apenas com o Galaxy S23 Ultra, tá? não dava pra fazer por quê? porque essas imagens, elas foram feitas em cima de uma moto coloca pra eles aí, Dudu uma partezinha que aparece ali o guidão da moto pra galera entender o que a gente estava fazendo então, fui eu na frente da moto e a minha namorada na garupa segurando aqui o nosso Crane M3 eu vou colocar aqui o Galaxy S23 Ultra pra mostrar pra vocês mais ou menos como que era a pegada 12 segundos depois então, é basicamente assim que o Galaxy S23 Ultra fica montado aqui no gimbal, né? essa é a forma principal que ele fica montado o gimbal, ele tem três motores ele tem um motor aqui que faz esse movimento ele tem um motor aqui que faz esse movimento e ele tem um motor aqui na frente que faz o movimento pra frente e pra trás todos esses eixos fazem com que o smartphone fique estabilizado vou ligar aqui pra vocês entenderem mais ou menos como que funciona aí, acabei de ligar ele e ele já fica aqui no esquema pronto pra gravar essa gente inventa cada coisa porém, não é assim que eu gravo não é desse jeito que eu gravo eu faço isso aqui, ó desse jeito aqui que eu gravo com o Galaxy S23 Ultra junto com o Crane M3 então imagina eu tava na moto, certo? pilotando e a minha namorada tava na garupa da moto apontando a câmera pra trás e tentando seguir o carro da melhor forma possível obviamente, utilizando na câmera ultra-wide que é ali a câmera mais fácil de você conseguir enquadrar inclusive melhor pra você conseguir imagens mais amplas imagens que mostram mais a lateral do carro imagens que de maneira geral acabam mostrando o carro como um todo, tá? então essa aqui foi a posição pra poder gravar essas imagens vou voltar aqui pra frente pra mostrar uma coisinha aqui pra vocês se vocês olharem aqui nós temos uma telinha pra controlar todas as funções do gimbal, certo? tudo aqui diretamente temos um joystick que serve pra você girar, né? como vocês tão vendo aí na frente olha só eu consegui pro lado consegui pro outro ajustar, né? do jeito que te agrada mais e... bom, esse joystick ele auxilia bastante pra você fazer imagens paradas por exemplo mas tem uma outra coisa aqui que é muito legal muito bacana que são aqui os modos do gimbal esse gimbal ele tem esse modo aqui, ó que é o Pan Follow quer dizer que se eu virar ele pra um lado e pro outro ele segue mas se eu fizer isso aqui, ó ele não segue, tá? ele vai ficar nessa posição padrão esse é o Pan Follow se eu virar pra um lado ele gira se eu virar pro outro ele gira também nós temos um modo aqui, ó que é o modo Lock que seria o modo Travado que pra qualquer lado que eu movimentar o gimbal ele vai ficar parado ele vai ficar travado isso aqui como eu falei pra vocês auxilia bastante pra você manter caso você queira alguma imagem estática pra gravar algo em movimento é melhor você utilizar o Follow além disso nós temos o modo POV que seria o Point of View esse POV ele movimenta tudo um pouquinho mais rápido tá vendo, ó tudo ele movimenta ligeiramente mais rápido temos o modo Glow que é mais monstro ainda ó, tá vendo? esse modo aqui é realmente pra gravar algo muito rápido algo que sei lá uma corrida ou alguma coisa assim sei lá uma maratona talvez uma corrida de bike o que quer que seja você utiliza esse modo aqui temos o modo Vortex que o smartphone fica nessa posição e a gente consegue girar ele dessa forma olha só que legal isso aqui entrega um resultado muito bacana se você estiver filmando de frente às vezes você está filmando uma pessoa ou alguma coisa nesse sentido realmente é um modo que é bem legal além disso nós temos o modo Portrait ou modo retrato que você consegue colocar seu smartphone na vertical e gravar com ele dessa forma tá? com tudo bem estabilizado então eu consegui colocar ele aqui ó e seguindo e gravando ali da forma mais estável possível então com a união de um Galaxy S23 Ultra mais um gimbal aqui no caso o Zyan o Crane M3 eu consegui fazer imagens dignas de uma produção profissional utilizando um smartphone utilizando o mínimo de equipamentos possíveis e se eu conseguir acredito que você consegue também não necessariamente precisa ser um Galaxy S23 Ultra talvez um Galaxy S20 S21 enfim o importante é você utilizar a sua criatividade para conseguir os melhores resultados possíveis eu vou deixar o link aqui na descrição dos dois tá? tanto do gimbal quanto do S23 Ultra se você faz produções se você produz TikTok ou o que quer que seja YouTube Reels vídeos curtos em gerais ou vídeos longos esse equipamento aqui faz toda a diferença certo? vou deixar aqui na descrição o link do Crane M3 vou deixar o link do Galaxy S23 Ultra e também o link do microfone se você clicar em um desses dois vídeos você continua no canal André Felipe se você clica na minha carinha você se inscreve por aqui é isso aí muito obrigado e até a próxima e até a próxima